Estimando é verdade. Ditor e costa não conosco por si não se unha, não estudiante não of qualquer hende que está abri para si não de nós. Quizás ele é o mais importante para ganhar aqui não. De maneira que Pablo escreveu sobre o perdão da vida que não aceita o amor para a verdade. 2 Tessalonicenses 2, 10 E o futuro é engana de iniquidade para se não perecer para não aceitar o amor para a verdade, para não porquê-lo salva. Claro, para sobre Jesus está é verdade, sem o outro não pastima a verdade, está sem o outro não pastima a Jesus. E o que o outro realmente está importante? Qualquer linha de investigação que nos perseguir, com o propósito sincero para chegar na verdade, não está orando e vai em contato com a inteligência não visível e poderosa, que está trabalhando dentro e através de todas as coisas. E a mente de gente está riva dentro da comunhão com a mente de Deus. É finito com o infinito. E o efeito de tal comunhão riva curva, mente e alma, de mais haia do que nós por calcular. Leza o Proverbio 29, 15. Leza também o Proverbio 29, 19. Barra e repreendimento está dando uma sabedoria, mas um efeito, a garrafa 50 está põe a sua mamã na vergonha. Um esclavo não guarda corrigir com a palavra só, para sobrar mais que está compreendendo e não contestar. Que princípio importante está mirando aqui não? Não diz de educação só, mas de vida general? Não diz de educação só, mas de exemplo está importante, especialmente para estar com nós não poderá aprender a castigar. De algum caso, não tem mais. É isso que está especialmente verdade com nós. que nos assistindo. Rato a rato, nós temos castigado e muito, para assim nos pôr em cabeça na parede. Nos naturaliza está turco e corrupto. E isso aqui está incluindo até ser um pequeno, adorado, e que nos testem. Nos assistindo, nos não está muito, nem nos assistindo, nem nos faz nenhum favor, por que nos assistiremos com nós. Muitos, de fato, não somente nos assistiremos com disciplinas, nós queremos. Nós sabemos que existe limitações, e que nós nos assistiremos dentro de nós. Uma mãe quer que nos assistiremos com a respeito, a liberdade de soar, e nos assistiremos com nós, sem nunca dizer que nós não, finalmente, nós causamos vergonas. Proverbio 29,15 Barra e repreendimento toda uma sabedoria, mas um iu, a gapa 50, está põe sua mãe na vergonça. Passa um mês, e sem dúvida, tristeza para eles, se não está agora, então, seguramente, ora que eles viram adulto. Quando algum deles, que nós conhecemos, como muitos, que cada parte, vivo como adulto, com o conhecimento, eu, ajudavo forma, bobida, mas meu amor. que a gente faz isso, ou não, que a gente faz isso, e não, não. Legenda Adriana Zanotto